Olá, boa tarde pessoal de Jardim 1, tudo bem com vocês? Espero que sim, como foi o fim de semana de cada um de vocês. Espero que tenha sido um fim de semana maravilhoso. Pessoal, vamos dar continuidade às nossas atividades da apostila? Hoje nós iremos fazer a páginas 43, 44, 45 e 46, combinado, prestando muita atenção na leitura denunciada da Tia Sibeli e da mamãe também. Vamos lá, página 43. Voltando para casa, a madrasta viu um livro de receita de doces que chamou sua atenção. Então ela comprou o livro. Escute uma receita que seu professor vai ler, em seguida crie uma receita de doce que tem uma fruta como ingrediente. Por fim, desenhe como seria a capa do livro dessa receita. Então vamos lá. A Tia Sibeli vai falar uma receita bem simples para vocês. A receita que a Tia Sibeli vai falar é uma banana, um copo de leite integral, pode ser gelado, duas colheres de açúcar. Só bater tudo no liquidificador e tomar uma bela de uma vitamina de banana. Essa é a receita da Tia Sibeli. Vocês vão ter que criar, com a ajuda da mamãe, uma receita. E como seria a capa desse livro, dessas receitas. Então vocês irão desenhar aqui nesse espaço. Combinado? Essa é a página 43. Vamos para a página 44. Chegada de uma nova letrinha. A irmã mais nova chegou em casa e correu para mostrar a Renata o robô que havia ganhado de sua mãe. Renata gostou tanto do robô que quis trocar pelo relógio. Mas sua irmã não aceitou. Você percebeu que Renata e robô começam com a mesma letra inicial de relógio? Qual seria essa letra? A letra R, né? Destaque o adesivo do R, o material de apoio e cole abaixo. Depois, ligue os pontinhos da letra R de Renata, robô e relógio. Irão colar, irão fazer o treino. Quando a Tia Sibeli mostra assim, fica do lado contrário. Por isso eu nem fico mostrando muito, tá bom? Mas vamos realizar o treino da letra R e colar o selinho. A Tia Sibeli já volta para mostrar. E assim ficou o treino com o selinho. Agora nós iremos fazer a página 45. Prestando muita atenção, tá bom? Enquanto as irmãs brigavam na parte de cima da casa, Lara se preparava para arrumar o seu novo quarto. Lara contava somente com a ajuda de seus amigos. Vendo a menina triste e seus... Vendo a menina triste e seu amigo Gato tentou alegrar Lara fazendo a brincadeira da rima. Entre nessa brincadeira também. E rime com eles. Observe as cenas à esquerda e pinte nos quadros somente os elementos que rimam com elas. Vamos lá, então. Nós temos então Coração, Pastel e Gato. Na primeira aqui nós temos Bola, Boneca e Mão. Coração rima com Mão. Pastel, Mamadeira, Anel e Bermuda. Pastel rima com Anel. Gato, Rato, Passarinho e Vaca. Gato rima com Rato. E vão pintar bem bonitinho. Combinado? Página 46. Agora chegou a hora do trabalho. Lara e seus amigos começaram a olhar o que tinha no quarto para decidir o que ficaria. Naquele quarto ficavam todas as coisas que não eram mais usadas na casa. Ajude Lara a separar o que ficará no quarto contornando com a lã preta e os elementos quadrados. Ok? Pessoal, para quem tem lã preta, que eu acho que a professora Sibeli mandou para todo mundo, pode usar lã preta. Não tem. Pode usar outra lã de outro tipo. Então aqui nós temos um tapete, uma almofada, uma mesa, uma geladeira, uma moldura. Vocês irão contornar com barbante ou lã, tá? Os elementos quadrados. Então seria o tapete, a almofada e a moldura. Tá bom? Muito bem, pessoal. Essas foram as páginas de hoje. Realizando com muito cuidado, com muito capricho. Combinado? Um super beijo da Tia Sibeli no coração de cada um de vocês e até terça-feira. Tchau, pessoal.